E aí, viajantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aventura, pessoal. Hoje estamos aqui em São Bento do Sul. Como vocês viram, pessoal, fui na cachoeira da antiga usina e agora, pessoal, eu vou na cachoeira Coller. Pessoal, essa cachoeira Coller é do lado da estrada. Tem uma pequena trilhazinha, assim, onde passa os boi, que você desce até a cachoeira. Pessoal, lá em cima, na frente da cachoeira, não tem onde deixar o carro. Então, pessoal, eu achei um lugar aqui, ó. Deixei minha caminhonete aqui. É, galerinha, agora eu tô... Sucesso pra nós, que vai vir várias aventuras off-road aí pela frente. Fiquei até meio... sem jeito. Então, aqui tem uma ponte. Não, vocês não acreditam, acabei de encontrar o dono do terreno aqui, conversei um monte aí, eu acho que eu fiquei uns 20 minutos conversando com ele. Ele mora lá em cima, lá. Aí, aqui tem uma ponte, né? E você pode passar, eu vou ter que achar um lugar aí pra vir à volta também. Depois. Ó, pelo que ele falou pra mim, dá pra tu descer aqui, né? Pelo terreno do outro vizinho. Só que é uma descer meio íngreme. Tem uma cachoeirinha bem lá, que você pode se refrescar. Ele falou pra mim que pode ir de boa. E aqui, também tem a cachoeira, né? Ó, você desce aqui. E a cachoeira lá. Aqui é a parte de cima da cachoeira. Então, já que ele falou que o dono é gente boa, né, cara? Ó, vamos fazer... Vamos descer aqui, ó, galerinha. Descer aqui. Vou passar naquele terreninho e vou lá naquela cachoeirinha lá, ó. Tá vendo que tem uma cachoeirinha bem granona? Então, pessoal, eu vou descer aí primeiro, depois eu venho. Ó, vindo ali da ponte. E eu, pensando em passar aqui. Aqui, ó. Tem uma trilhazinha aqui, ó. Que aqui, pessoal, é a parte de cima da cachoeira do Collor. Ó, agora é bem bonito mesmo. Mas a gente vai ir lá na outra cachoeira. Temos que passar embaixo da ponte aqui. As cachoeiras são bem próximas. A outra ali tem que ir pela estrada, porque não tem lugar pra deixar o carro. É um lugar que é muito visitado pelos bikers, né? Pelo pessoal das bikes. Nossa, olha isso, cara. Então, aqui, pessoal, estamos no terreno de outra pessoa. Que o rapaz ali, o vizinho... Vizinho não. O rapaz falou que pode ir também. Tomar um banho. Olha essa cachoeirinha. Meu, que linda. Ó. Dá pra tomar um banho tranquilo aí, pessoal. E tem até um poçãozinho. Que lugar maravilhoso. Então, viajantes, vocês acabaram de ver o vinho lá. Eu passei embaixo da ponte. Ali é o terreno de outra pessoa. Mas o dono aqui, desse aqui, que eu até esqueci de perguntar o nome dele. O dono da cachoeira, ele falou que pode ir de boa lá. Então, aqui, ó. Tem um poção maravilhoso lá embaixo, pessoal. Vamos tentar ver se a gente consegue chegar até lá. Não, o lugar aqui é lindo demais, ó. Cachoeira do lado da estrada. Entrada gratuita. Se vir, vim, vem com cuidado. Pode ter pedras escorregadias, ó. Nossa, lugarzinho ainda, hein. Olha. Consegui chegar aqui embaixo, galerinha. Olha isso. E ali já é a borda da cachoeira. Pessoal, aqui tá muito escorregadio. Então, se vocês virem aqui, venha com calma. Nossa senhora. É uma queda bem alta, tá, pessoal? Olha aí a cachoeira. Cachoeira do Collor, aí, aqui em São Bento do Sul. Agora, pessoal, vocês vão ver eu fazendo a trilha aqui por cima, para nós chegar lá na baixo da cachoeira. Viajante, se você gostou dessa aventura até aqui, não esqueça de deixar um like, compartilhar, manda nos grupos aí, ó. Aqui é um lugar muito frequentado pelo pessoal que anda de bike. Tem várias sinalizações de bikers pelo caminho. Então, pessoal, já já estarei lá em cima da trilha. Viajantes, preste bem atenção agora. Como vocês estão vendo, eu estou usando uma roupa especial do Lacanus. Eles são meus apoiadores aqui no canal Vilmar e o Viajante. Viajantes, se vocês querem um grupo de trilha top aqui da região de Santa Catarina, que vai em várias aventuras. Eles foram no Cambirela, eles vão na Cachoeira do Rio Vermelho. Eles vão no Castelo dos Bulgues. Eles foram no Pico do Rio de Janeiro. Ali eles também formam para ir para o Rio de Janeiro. Eles vão para vários lugares incríveis. Não só aqui em Santa Catarina, mas também para todo o Brasil. Então, pessoal, ó, Lacanus aqui no Instagram. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo, para vocês entrarem lá no WhatsApp. E olha aqui, a minha marca já está aqui, ó. Vilmar é o Viajante. E o outro apoiador, o Avento Dedos do Vale do Itajaí. Só galera firmeza, pessoal. Então, conto com vocês lá, hein, pessoal. Ó, Viajantes, como vocês viram, eu fui lá embaixo na cachoeirinha aqui de cima. Fui na cachoeira de lá do terreno do homem. Acabei de subir aqui. Agora, pessoal, a gente vai ir na parte de baixo da cachoeira do Grokoller. E, pessoal, é uma trilha moderada. É uma trilha curta, mas moderada. Pois você vai descer em um lugar onde as vacas descem. Dentro do terreno aqui do rapaz aqui, que eu esqueci de perguntar o nome dele. A casa dele é ali, ó. Tive a sorte de chegar ali e encontrar ele. E conversou um monte. Então, a ruazinha aqui é bem sinuosa mesmo. Só passa um carro por vez. Ó, só pra você ver, ó. Guarda e rede, madeira. Então, tá podre, ó. Então, não tem muita proteção, não. Pelo que eu vi, o pessoal que é bikezeiro aí, o pessoal do pedal, vem muito aqui nessa cachoeira. E a gente vai ter que descer ali pelo lado dela. Como vocês viram lá, a parte de cima. É razoável, fácil, né? Mas tá bem escorregadio. Sem mistério. Então, se você estiver vindo daqui, você vai ver certinho a cachoeira da rua. Se você estiver vindo de lá, você não vai ver a cachoeira. O pessoal fala aqui que é difícil de chegar lá embaixo. O pessoal que já foi. Porque é uma grota, né? Mas o lugar aqui é lindo demais. Vamos ver aqui mais ou menos certinho que desce. Pessoal, olha a cachoeira daqui. Nossa, que linda. E o sol tá bem quente. Então, dá pra descer por aqui onde a gente tá agora. E vamos ver se tem mais algum caminho aqui pela frente. Se tiver algum caminho aqui pela frente, eu vou ver se por aqui também. Mas é aqui mesmo, pessoal. Ele tem que descer. Do lado da estrada. Não tem muito mistério. Ó. Pessoal, acabei de descer o barranco bem ali, ó. Bem ali naquele... Naquela primeira... Moedão, né? Acho que é isso o nome. Aí desce aqui, ó. A trilha é considerada moderada, pessoal. Porque é um lugar meio que difícil, né? Porque tem que descer esse... Penhal... Esse... Essa grota aqui. Então você vai vindo aqui pelo lado do... Onde os boi passam, entendeu? Depois de descer ali, ó. É rapidinho pra chegar lá na cachoeira. É um lugar de fácil acesso. É um lugar de fácil acesso. Mas a trilha dele até a cachoeira é meio difícil. Algumas pessoas podem falar... Ah, mas é facinho ir. Sim, mas não todo mundo, né? Porque tem gente que... Que não faz trilha, né? Tem gente que só vai pra fazer turismo. Pra conhecer, né? O lugar. Não, mas aqui dá uma foto. Olha isso, carilhinha. Ó, a trilha ali pra descer lá embaixo e ali embaixo, ó. Tô usando o meu... Meu tripé como... Negócio pra me ajudar. Então descendo lá embaixo, ó. Você chega lá na base da cachoeira. Ó, acabei de dar uma foto maravilhosa aqui nessa árvore. Ó. Peraí, é um outro caminho aqui. Nossa, mano. É, quando você tá aqui embaixo... A trilha se torna fácil, entendeu? Mas quando você tá descendo ali, não. Tem até uma poçãozinha pra tomar banho, hein? Tem até uma poçãozinha. Meu Deus, cara. Caralhinha, que delícia. Delícia, meu. Mano, vocês tem que vir aqui conhecer essa cachoeira. Olha isso aqui. Não é fundo, é bem de boa. Tô sentado aqui mais ou menos. Meu Deus, pessoal. Isso aqui é muito louco. Nossa, olha essa cachoeira. Pessoal, a gente tá na época dessa cachoeira. Tem que vir com o tio, tem que vir com a família aí, ó. Vim com os amigos. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aventura aqui em São Bento do Sul. Como vocês viram o que eu falei ali, ó. Como eu tenho que descer um barranco, como eu tenho que descer um barranco, para algumas pessoas vai ser difícil. Entendeu? Pra mim foi médio, entendeu? Porque ali, se tu escorregar, tu pode cair lá pra baixo. Entendeu, pessoal? Venham conhecer esse lugar maravilhoso aqui. Cachoeira Collar, aqui em São Bento do Sul. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.